Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui é Maicon Pitas para mais um programa Espírito Livre, aquele nosso encontro semanal, para que você dê uma olhada para o seu eu interior, né? É tão importante a gente voltar um pouco para o nosso eu, sair dessas ideias formatadas que a gente entra e vai comprando durante uma vida inteira na sociedade, que muitas vezes são ilusões, né? Quantas ideias que a gente vai comprando, vivendo, que na prática, na prática mesmo não faz bem, né? Na prática você vê que não é aquilo que você é, aquilo que você realmente poderia acreditar, você até força, mas com isso fica muito mal, então todo o meu intuito aqui é para que você, nessa meia hora, abre uma reflexão para se olhar, para se sentir, para se perceber como ser humano, como alguém que tem alma, né? Que tem a alma aí, que liga o seu espírito, a sua essência, algo além da matéria, tá? E hoje, se você quiser, além de quem está ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, pelo site, também pode assistir, né? Pela live, pelo Facebook da Rádio Mundial, tá? E se tiver perguntas, pode enviar, que depois eu vou estar respondendo lá, não agora na hora do programa, que eu não consigo, mas depois. E eu estava aqui, né? Vindo para cá hoje, pensando O quanto a gente tem na cultura ainda, né? Eu conversando ontem à noite com os amigos e pensando aqui, o quanto na nossa cultura ainda está, tem valor o sacrifício, o quanto tem valor ainda você sacrificar, o quanto tem valor você fazer de tudo, né? E pelo mais difícil que a vida, quando você age pela dificuldade, as pessoas valorizam isso, agem. Vamos ser sinceros, né? Quando você conta uma história triste, quando você conta uma superação muito difícil de algo que você sofreu para conseguir, isso tem um valor enorme, um valor enorme para os seus amigos, para a sua família, para os seus familiares, para você, para você. Olha bem aí, né? A luta que foi para você conquistar, às vezes, a sua casa, a luta que foi para conquistar o seu trabalho, a posição que você está hoje, o seu carro, tudo é uma grande luta. Só que isso são crenças que nós vamos inconscientizando, né? Que está no nosso inconsciente coletivo, que o difícil tem valor. Então, tudo o que você começa, tudo aquilo que tem muito valor para você, que é importante para você, começa também a ter muita dificuldade. porque todas as suas forças anímicas, que são as nossas forças, né, que trabalham inconscientemente, são forças em nós, que estão vibrando e trabalhando ao nosso favor, mas ao favor do quê? Daquilo que eu acredito, de como eu acredito aqui dentro, de como eu acredito nas minhas crenças, nos meus valores, essas forças trabalham para nós, são elas que estão vibrando, vão e atraem tudo aquilo que a gente vai gerando de realidade, como a gente vai gerando as conquistas na nossa vida. Então, essas forças vão sendo guiadas pelas nossas crenças a trazer e trabalhar com muita dificuldade. Porque com dificuldade tem valor. Você é reconhecido pelos seus amigos, pelos seus familiares, por você também, né? Porque você também reconhece as pessoas que passam por muitas dificuldades, que demoram para conquistar as coisas, que lutam muito para conquistar isso ou aquilo, você também vê ali e aplaude aquela situação. Então, para você, dentro também tem valor. Porque aquela questão, né, vem fácil, vai fácil. Mesmo que às vezes não vá fácil, não tem tanto valor. As pessoas não colocam muito crédito. E você dá muita importância para o que as pessoas estão colocando ou não. Você começa a colocar muita importância, dar muito crédito ao que o outro acha de você. E a gente aprendeu isso daí desde pequeno. Né? Aprendemos assim. Dessa forma, infelizmente, foi o jeito que nós fomos criados. A dar mais importância para o outro. A acreditar que o difícil tem, que o difícil tem valor. E daí, conforme você começa a acreditar nisso desde pequeno e... E às vezes traz, né, aparentemente a gente vai trazer isso de outras vidas. E daí as coisas vão acontecendo aqui e gatilhos vão sendo despertados. Você não lembra o que aconteceu na outra vida, mas é uma coisinha que acontece na sua infância que desperta algo que está no seu subconsciente. Mesmo que você não relembre todos os acontecimentos, mas a ideia por trás é vivida novamente. Você sente aquela emoção com um novo cenário, lógico. O cenário mudou, mas a emoção está lá. A emoção ainda vive no seu subconsciente. Ela está lá armazenada desde as outras vivências. Então você vai sentir, vai perceber, vai experimentar de uma nova forma, num novo cenário. Mas aquilo ainda só se desperta novamente. E aquela crença do difícil está aí. E você acredita. E todas as suas forças anímicas trabalham para que tudo seja muito difícil. E você começa a perceber como é difícil. Tem setores da sua vida que às vezes vão até bem, que você não dá muita importância, que você não liga muito. E a coisa flui. Flui legal. Agora tem setores, não. Tem setores que estão muito complicados, que estão muito fechados. E não quer dizer que não vai acontecer. Acontece. Mas acontece com muita dificuldade. Acontece com muita dificuldade. Você sabe muito bem. Você já está até acostumado. Você sabe até que você vai contar essa história depois. Como aquela cirurgia foi difícil. Como a sua saúde naquele setor. Aquilo foi uma loucura para você se recuperar. Como foi difícil para você conquistar a sua primeira casa. Como foi difícil para você ter, às vezes, seu primeiro filho. Como foi difícil para você ter o cargo que você tem hoje. Então, são questões que vão acumulando e vão gerando dificuldades na sua vida. São situações que estão ali, te mostrando que as suas crenças estão criando essa realidade. Nós somos criadores de realidade. Já falei isso aqui. E nós somos responsáveis por tudo. Tudo que vai acontecendo. Tudo. Tudo que vai gerando no nosso mundo exterior, é resultado do nosso mundo interior. É resultado de como eu estou vivendo comigo. De como eu estou acreditando em mim. De como eu estou acreditando na vida. De como eu estou lidando com a vida. E não só acreditando. Acreditando são quais atitudes eu estou tendo comigo. Às vezes você vai lá, você está com uma dificuldade tremenda. Você vai no centro, você faz pedido. Você faz de tudo para abrir os caminhos. E a coisa não abre. Não abre. Quando você está desistindo, você já está cansado daquela situação. Você já está desistindo. Pum, vai. Porque realmente todas as suas forças estão interpretando o quê? Elas são direcionadas de que forma? Não, agora já deu. Agora teve um valor mesmo. Porque foi muito difícil. Agora que foi muito difícil, agora vai. Não. Pô, Maico, então eu poderia ir pelo mais fácil? Poderia. Se você tivesse crenças. Se você tivesse crenças de deixar a vida fluir em uma facilidade maior, poderia. Mas depende aí como você está vendo. Como que você interpreta tudo isso. Como que você gosta da consideração do mundo. Como que você quer essa consideração. Porque a gente vai gerando, né? Nós estamos muito acostumados a ter uma grande... Querer a consideração, né? E se na nossa cultura é comum a consideração vir, quando eu passo uma dificuldade, é lógico. Eu quero a consideração de todo mundo. Eu quero que o outro bata nas minhas costas e fala... Me aplauda. Né? Que na família lá todo mundo fala... Nossa, você não sabe como que está lá. Meu filho conseguiu isso e foi muito difícil. E você se enche de orgulho. Quando falam isso de você. No fundo, você se enche. Aí que você precisa começar a perceber. A perceber. Presta atenção. A perceber. Aí. Na hora que tudo está rolando. Né? Que estão falando. Ou na hora que você está lá. Descorrendo o seu discurso. De como foi difícil. Para as pessoas. Percebe como que você está se envaidecendo. Né? Agora que você está me ouvindo. E eu sempre estou te convidando ao quê? A revisitar o seu mundo interior. A observar muito você. A criar um autoconhecimento, né? A começar a se conhecer. E é preciso se conhecer. É preciso se olhar. Se observar a todo instante. Então, você vai começar a parar. E aí, identificar. E aí? Como que eu estou... Na hora que eu estou falando. Como eu estou me sentindo. As pessoas estão prestando muita atenção. Está bacana? Hum. Está gostoso na hora que você está ali. Falando, falando da sua desgraça. E está todo mundo prestando atenção. E está todo mundo comovido. Aí. Aí. Você começa a ver a sua vaidade. É duro ouvir isso, né? É duro abrir atenção para isso. Mas nós temos. O orgulho está aí. E nós temos o orgulho. Nós temos essa ilusão. Nós entramos nessa. E a gente quer reconhecimento. O nosso... As ilusões do nosso ego estão aí. Querendo esse reconhecimento. Mas a gente está aqui para romper. A gente está aqui para identificar. Para trabalhar. Para lutar. Porque a gente quer uma vida melhor. Eu não quero ficar aqui sofrendo. Tudo tem que vir com sofrimento. Por quê? Por que eu não posso direcionar a minha vida de uma outra forma? Se eu sou um criador de realidade. Só que a gente fica acreditando. A gente começa, né? A abrir a consciência. Porque somos criadores de realidades. Hoje tem a física quântica. Temos um movimento grande falando disso. Só que daí eu acho que é numa pequena parte da minha consciência. Que a coisa está... Né? Ah, eu mudei um pouco os meus pensamentos, Maicon. E nada aconteceu. Eu não criei a realidade que eu queria. Lógico. Porque a coisa também vai trabalhando no inconsciente. Ah, mas no inconsciente eu não tenho acesso. Começa a ver. Você quer saber como estão as suas crenças mais inconscientes? Que estão lá no subconsciente, em outros níveis? Começa a olhar a sua vida. Não é ficar olhando só o que você está pensando, o que você está ali, agora. Não é mentalizando, não. Olha o seu dia a dia. Olha a sua vida como um todo. Olha no seu setor financeiro. Olha na sua saúde. Olha nos seus relacionamentos. Olha com você, no seu emocional. Olha tudo. Você vai estar vendo um pouco como está o seu inconsciente. Se os caminhos estão ali travados em alguma área, então você está com dificuldade naquela área. São crenças que estão mais enraizadas. Não adianta você só achar que você vai mudar toda a sua realidade a partir de um momento em que uma pequena parte da sua consciência você está ali a todo instante pensando positivo. Você precisa inconscientizar esse positivo. Ele precisa vir para o seu corpo. Você precisa estar inteiro positivo. É corpo. A vida começa a trabalhar quando a gente ancora no corpo. Porque daí começa a tornar real. Nessa realidade em que estou, começa a sentir o real disso. A mudar. Porque o meu corpo faz parte do subconsciente. Ele está ali. É todo um aparelho que trabalha ali a favor do meu subconsciente. Mostrando o que está natural e o que não está natural. Quando começa a qualquer coisa que o meu corpo começa a se manifestar na saúde, contrário ao natural, contrário à minha essência, começa a manifestar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de situação anormal, que seja uma espinha, que seja uma dor de dente. Até algo mais grave. Por quê? Porque ele está me mostrando como um guia nessa realidade a observar o meu mundo interior. A observar o porquê estou saindo do natural. Para onde estou indo. E essas forças anímicas, que eu estou direcionando, podem também ser direcionadas a favor. Realmente a favor. A que busque o quê? Uma facilidade. Algo mais fácil. Algo com fluxo maior. Mas daí eu preciso acreditar de uma forma diferente. Aí, não adianta só eu ficar, ó, pensa positivo, pensa positivo. Não. Comece a agir positivo. Comece a sair dessa manifestação que está te levando para baixo, nessa corrente de pensamentos tão negativas que a gente está acostumado aqui a viver. E começa a ir de uma outra forma. Peraí, deixa eu pensar diferente. Deixa eu agir diferente. Eu estou cansado de agir na dificuldade. Deixa eu começar no meu dia a dia, aos poucos, a buscar meios de sentir a facilidade de ir na minha vida. Peraí, o que eu posso fazer? O que você pode fazer por você? Pensa bem, o que você pode fazer por você? Aí, de uma forma mais positiva. Encontro ao seu propósito de vida. Encontro aquilo que você veio realizar. Começa a observar. O que você pode fazer por você? Eu já vou falar mais disso. Vou dar um recado agora. Terça-feira, próxima terça-feira, vai ter limpeza bioenergética lá no espaço. Nós temos um trabalho de limpeza bioenergética, que é um trabalho ambulatorial, gratuito, que serve para adequar os corpos energéticos, o corpo emocional, o corpo bioenergético, o corpo mental, corpo físico, trazendo um equilíbrio para o seu ser. Lembra muito um passo magnético, mas nós também utilizamos outras estruturas de forças anímicas ali no momento. E a forma de aplicar isso aos consulentes, né? Então, nós realizamos isso a cada 15 dias, por enquanto, lá no espaço Filhos da Libertação. E vai ter agora a próxima terça, limpeza bioenergética, totalmente gratuito. E para você retirar a senha a partir das 18 horas. Das 18 às 19 e 30, você consegue retirar a senha e passar na triagem. Às vezes, você está passando algum problema de saúde, algum problema emocional, alguma coisa que você acredita que é energética, espiritual. E na triagem, você consegue relatar o seu problema, né? Ser orientado. E muitas vezes, às vezes, começar um tratamento a cada 15 dias, na limpeza bioenergética, gratuito também. Então, é bem bacana, tá? E os atendimentos iniciam às 20 horas. Então, vai ter a próxima terça agora, limpeza bioenergética, lá no espaço Filhos da Libertação, que fica na Rua Gonçalves Crespo 227, no bairro do Tatuapé. Rua Gonçalves Crespo 227, tá? Esse fim de semana, também teremos alguns cursos lá no espaço. Teremos, no sábado, curso de barras axis, tá? Para quem não sabe, é uma técnica de terapia, onde você toca em alguns pontos, né? Da cabeça da pessoa. E ali você acessa níveis inconscientes para trabalho, para você quebrar crenças, para você modificar. Então, você vai aprendendo como se tornar terapeuta com essa técnica, tá? Esse é um curso para quem quer se tornar terapeuta, ou já é, e quer aprender a utilizar essa técnica nas suas terapias, tá? Curso de barras de axis, agora, sábado, dia 1º de junho, das 9 às 17. E no domingo, vai ter curso de reiki xamânico, nível 2, tá? Isso aí também, para quem quer trabalhar, né? Quem quer atender com reiki xamânico, quem quer aplicar em si, então vai ter o curso de reiki xamânico, nível 2, no domingo, dia 2 de junho, das 9 às 17. Para mais informações, é só ligar lá no 11 26 39 36 55. 11 26 39 36 55. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no 11 98 640 58 22. 11 98 640 58 22, tá? Então, voltando aqui, o que você pode fazer por você a ter atitudes mais positivas? O que você pode olhar para si e falar, peraí, isso é uma coisa simples, eu sempre falo, vamos começar com o simples, quando eu estou atendendo em terapia individual, quando eu estou nos cursos, eu gosto de que você vai começar pelo simples, precisa ir para a prática da vida, porque a vida é prática, não adianta ficar só na teoria, né? Você pode pegar lá, entrar no meu canal, tem mais de 800 vídeos, onde você assistir, maratonar aquilo de cabo a rabo e ficar numa grande teoria. E o que precisa? Precisa de prática, a vida é prática, você precisa levar isso para o seu dia a dia e extrair o melhor para que você utilize da sua forma, para o seu dia a dia, porque eu passo um mecanismo, mas para que você utilize no seu dia a dia. Então, o que você pode fazer? Você vai começar com atitudes mais simples, mais fáceis, com você ali, coisas mais simples, a estar mais do seu lado, às vezes você está numa posição que você está muito acostumado a ficar contra você e nem percebe. observa bem, olha como você fica contra você quantas vezes vem uma grande vontade de falar não, uma grande vontade de não fazer uma situação, de não ir para um lugar e você, para não desagradar a pessoa, você vai, você se força a fazer aquilo que você não quer fazer naquela hora da noite para agradar o outro, né? Tem que ficar ouvindo a conversa, tem que ficar ouvindo o chororô das pessoas. Então, são várias situações que você se força a estar naquela, naquele momento para não desagradar o outro. E você precisa começar a ser sincero com você, honesto consigo. Peraí, o que me faz bem? Para que você encontre o seu propósito de vida, para que você busque aí em você essa melhora realmente, você precisa estar mais do seu lado. O que você pode fazer de atitude positiva? Começar a mudar? Não, eu acredito que realmente eu vou tentar, sabe? Eu não vou dar muita atenção para os problemas. Mas, é algo que você precisa ter paciência, porque você vem uma vida inteira acreditando na dificuldade. Então, você precisa, você vai mudar. Mas, é um exercício diário. Você vai, você precisa fazer os exercícios diariamente. Então, se você está acostumado a ver aquilo com muito enrosco, não, sabe? Não vou dar atenção, acredito que vai fácil. Então, a coisa começa a fechar, fala, não, não vou nem dar muita atenção para isso, porque eu acredito que vai, que logo aparece uma solução. Eu não vou ficar aqui pensando, onde que vai vir a solução, porque não sou eu que trago. Eu, consciência pequena. Sou eu ligado com o invisível, com o todo. Então, todo vai manifestar a solução para mim. Então, eu nem vou pensar muito, porque isso vem a um nível mais profundo, a um nível que eu não estou tendo acesso. E eu preciso que venha para o acesso consciente. Então, eu vou deixar. Quanto mais tranquilo eu estiver, mais vem para esse acesso consciente. e daí, essas atitudes que você vai tomando vão mudando a sua vida. Eu falo mais disso num curso que eu vou iniciar, num novo projeto que eu estou falando aí para vocês fazem umas duas semanas. que é em busca do seu propósito. É um curso novo que eu vou estar iniciando agora, em busca do seu propósito. Eu vou estar ali explicando como que você pode realmente colocar o seu propósito em prática, tirar muita fantasia do que é o propósito de vida, do que é a nossa missão e como viver esse propósito. Então, é em busca do seu propósito esse curso inicia. Eu tinha falado dia 26 de junho, mas mudou a data. Eu tive que alterar a data por alguns motivos e agora vai começar dia 3 de julho. Será às quartas-feiras, às 20h30, lá no Espaço Filhos da Libertação. Então, vai ser às quartas-feiras à noite, 8h30 da noite, lá no Espaço Filhos da Libertação. Inicia dia 3 de julho, mas é importante você já começar a buscar as vagas porque é um projeto novo, é um curso aberto onde você pode ir por aula, assistindo ali cada aula e fazendo ele por cada aula e eu estou fazendo um preço realmente muito acessível a todos, a pedido da espiritualidade para que cada vez mais e mais pessoas consigam buscar ali o seu propósito, consigam colocar isso de uma forma mais definida na sua vida, de uma forma melhor para o seu dia a dia. Então, para mais informações, liga lá no 11 2639 3655 11 2639 3655 ou manda uma mensagem no 11 98 640 5822 11 98 640 5822 esse curso vai ser presencial no meu espaço aqui em São Paulo, no espaço Filhos da Libertação no bairro do Tatuapé, tá? Então, espero vocês para a gente trabalhar o propósito de vida. E quero agradecer todo mundo que acompanhou aí pela live do Facebook, todo mundo que também tem audiência pela rádio, pelas outras, né? Pelo site, pelo aplicativo e quarta-feira que vem eu estou aqui de novo, né? Para a gente continuar trabalhando o nosso eu voltar para a nossa essência, tá? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.